A coisa mais física, emocional e espiritual que qualquer um pode fazer é escolher. Tudo começa com uma escolha. Se você está assistindo esse vídeo, é provavelmente porque está pensando em tomar essa decisão, de confiar em Jesus com a sua vida. E acredite, é uma grande novidade, não uma de uma forma leviana. Como eu sei o quão difícil pode ser confiar em outra pessoa? Esse medo de como alguém pode reagir se conhecer o seu verdadeiro eu? A questão é, o que eu vim a descobrir é isso. Jesus te conhece melhor do que você mesmo, cada pensamento, peculiaridade, cada erro e mesmo assim ele te ama. Se há algo que espero seja capaz de ver enquanto viajamos juntos, é o quanto e confiável Jesus é. Mas existe um momento interessante no Evangelho de João, no qual muitas pessoas lutam com a mensagem de Jesus sobre segui-lo e começam a se afastar. E Jesus se volta para os seus discípulos e pergunta, vocês também querem ir? E a resposta de Pedro foi perfeita. Ele disse, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras que dão vida eterna. Nós cremos em Ti. Sabemos que és o Santo de Deus. Ele estava basicamente dizendo, para onde iríamos, agora é quem sabemos que Tu és. Eu realmente entendo o que ele quer dizer, é como, eu ainda tenho incertezas na minha vida, ainda não tenho tudo planejado. No entanto, a melhor coisa que eu tenho é o meu relacionamento com Deus. Se você está pronto e deseja dar o próximo passo, convido você a falar as palavras que vou falar para Jesus e torná-las suas. Essa é uma resposta sincera ao que Jesus fez por você. É uma chance de você começar sua vida com Ele. Jesus, obrigado por me amar. Obrigado pelo valor que concedeu a minha vida ao morrer pelo meu pecado. Confesso que preciso do Seu perdão. Eu quero deixar de viver para mim. E confio em Ti para assumir a liderança da minha vida. E participar da aventura da vida contigo, a pessoa que você me criou para ser. Amém. O que o mesmo te 2017... Tenha um pouco mais FROM SENSE ac watched eançaxor. E aí Tence na minha vida contigo, a pessoa fits pra mim.